Fala pessoal, hoje vamos conversar a respeito de prolapso de válvula mitral. Esse vídeo aqui veio para você entender de uma vez por todas. Eu vou desenhar aqui o prolapso, como é que funciona, para você parar de ter medo disso, tá? Você está vendo aqui uma tela branca para a gente desenhar aqui e eu vou desenhar para vocês, tá? Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Raça Anciaga, eu sou médico, sou cardiologista, sou ecocardiografista, sou especialista em medicina interna e eu estou aqui para te ajudar, tá? Vamos ver aqui o seguinte, pessoal, quando a gente faz um ecocardiogram, por exemplo, que a gente consegue dar diagnóstico padrão ouro para dar diagnóstico do próprio válvula mitral, a gente vê assim, vamos imaginar que a gente cortou a válvula no meio, tá? Então, a válvula mitral é assim, vamos imaginar aqui, ela é uma válvula, ela é uma válvula, porque o nome é válvula, na verdade, e ela tem duas válvulas dentro dela, que são isso daqui, um, dois. Quando a gente olha de lado, porque assim, ela vai abrir e fechar, então se estou cortar ela no meio e você vê ela aberta, ela vai ficar assim, ó, o sangue, o sangue passa aqui dentro, ó, tá? Quando ela abre, aqui ela é fechada, tá? E aqui ela é aberta, então aqui é fechada, aqui é aberta, tá? Então, vamos botar aqui o seguinte, vamos imaginar aqui, agora, ela de lado. Quando ela está, vou botar aqui, ó, está vendo esse ponto aqui, essa parte dela aqui, essa parte dela aqui, agora eu vou cortar ela de lado, tá? Então, vai ser essa parte aqui e essa parte aqui, tá? E aí, quando você vê esse sueto de lado, você vê assim, ela fica fechadinha assim, ó. Olha só que bacana. Então, ela encosta, ó, esse pontinho com esse pontinho e pronto, acabou-se. Isso aqui é um fechamento normal. E o que que é o maldito prolapso-orbitral que todo mundo tem tanto medo e não era pra ter? Primeiro, antes de tudo, a incidência, quanta porcentagem acontece isso aí? Em torno de 3% da população tem prolapso-orbitral, beleza? E nas mulheres, é em torno de 6% ali, é o que diz a literatura, tá? Quando você tem um prolapso-orbitral, por exemplo, vamos imaginar que aqui seja o folheto de baixo, que é o folheto posterior, e a gente vê o folheto anterior. Então, vamos esticar um pouquinho mais aqui. O que que acontece, galera? Ele dá uma voltinha aqui assim, ó, e encaixa ali, tá? Então, vamos ver o que acontece. Você percebeu que ele tem essa curva aqui, né? Então, ele entra um pouquinho aqui pra essa estrutura, que é o ato esquerdo, tá? Então, ela entra um pouquinho aqui, essa bundinha aqui entra um pouquinho. E como é que a gente dá o diagnóstico, cara? No eco, a gente, por exemplo, a gente traceja, a gente faz um... A gente vê onde que seria o local que era pra encaixar, e a gente calcula se entrou muito esse abalamento aí, se ele veio até 2mm e tal. Tem um todo um negócio. Não vou especificar muito, mas seria algo parecido com isso aqui. Você traceja lá os pontinhos, né? E vê lá. Se isso aqui deu mais que 2mm, né? Pra onde era pra encaixar, a gente tem um diagnóstico de prolapso-orbitral. Claro que não é tão simples assim quanto eu tô colocando aqui. Então, eu vou explicar pra vocês mais ou menos. A gente vê ali aonde a gente vê. Porque a gente vê lá do anel e vê o encaixe, tá? Mas, beleza. E o que isso aqui culmina, galera? O que isso aqui culmina? Isso aqui é um prolapso. Ele é um abalamento pra dentro do ato esquerdo. E o que acontece? Às vezes, pode fechar assim, fechar direitinho. E, às vezes, ele pode fechar um pouquinho antes aqui, cara. Batei um pouquinho aqui antes. E aí, o sangue... O sangue tá vindo daqui, ó. Por exemplo, se a gente abrir e deixar a válvula aberta, ó. Ela ficaria assim, ó. Tá? Ela fechada e ela aberta. Então, quando ela fecha, o sangue da válvula tá passando daqui pra cá. E se o sangue... E quando ela fecha, ela não deixa que o sangue passe de... De ali pro outro lado. E quando ela tá assim com esse prolapso, o sangue, beleza, passou daqui pra cá aberto. Quando ela fecha a válvula, o sangue da válvula vem pra cá, ele pode passar um pouquinho pra cá. E fazer um refluxo. Por isso que o prolapso de válvula mitral, às vezes, ele tem uma insuficiência mitral leve. Ele tem um refluxozinho nele. Pode acontecer isso, tá? É tranquilo, tá? E o prolapso de válvula mitral, quando você já ouviu falar que também ele tem aqueles sinais de degeneração mixomatosa, a gente vê aqui nessas válvulas. O que a gente vê nos sinais de degeneração mixomatosa? Por exemplo, tem aquele folheto que ele... Pô, ele vai lá compridão, ó. Por exemplo, fecha aqui. Tem aquele puta folhetão ali. Ou então ele tá mais espessadinho, tá? Então, tudo isso, a gente vê e toma em consideração com o prolapso de válvula mitral. E é grave isso aqui, cara? A gente vai... Não. Se você olhar aqui, ele é quase uma variante da normalidade, cara. Por exemplo, antigamente, Quando você tinha assim, por exemplo, Ah, tem assim, só um... Uma corcovinha pra cá. E ele fecha... Deixa eu desenhar de novo aqui, peraí. Deixa eu apagar isso aqui, porque tá uma salada doida. Então, assim, vamos imaginar... Antigamente, a galera considerava prolapso de válvula mitral, só isso aqui, ó. Por exemplo, deixa eu colocar aqui. O paciente tinha lá, o coisa... Aí ele dava uma baladinha assim, fechava, E falava que isso aqui era prolapso. Mas não, ó. Se você tracejar aqui o pontinho, Não chega a dar dois milímetros. Um prolapso é esse daqui, cara. Agora, esse daqui, não. E esse abalamento, só que quando ele tá um pouquinho maior, Já considera o prolapso. Pode dar alguma repercussão? Em tese, não. Em tese, não. E aqui vai diferenciar se você tem degeneração mixomatosa, Se você não tem degeneração mixomatosa, Se esse grau de refluxo, ele é leve, moderado ou grave. Tudo isso vai mudar o cenário, realmente, de um prolapso de válvula mitral. Mas se você tem um prolapso de válvula mitral, Propriamente dito, Ou até como é ser esse mitral leve, Fica tranquilo aí, que até então não tem nada. Existe o prolapso de válvula mitral fatal? Existe o prolapso de válvula mitral que pode matar? Existe. Existe. Inclusive, eu vou deixar pra você, no final desse vídeo aqui, Cara, fica até o final. Ele é raríssimo, cara. Não... Tira essa porra da tua cabeça, Porque vocês vão ficar doidinhos. É tão raro, é tão raro. É tão raro, bicho. É tão raro, ok? Não dá nem pra relatar direito quantos porcento tem. Mas eu vou deixar pra você, Você vai no final desse vídeo aqui, Quando acabar, tem dois carros que vão estar aparecendo. Vai estar dizendo lá, Prolapso de válvula mitral, Quando ele pode ser fatal. Tem uns critérios pra você avaliar lá, Se o teu pode ser fatal ou não, Que pode te matar ou não. Mas, bicho, Na boa, Não viaja. É extremamente raro, tá? Bom, esse aqui foi o vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha te elucidado um pouquinho. Eu espero que tu tenha parado de ficar tão apavorado com o negócio bobo. Que é isso aqui, tá? Quem não me conhece já sabe, Eu não faço nenhum vídeo mentindo ou pra vender mesmo, tá bom? Forte abraço, então. E até o próximo.